Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 11, desculpa, são 8h40 da manhã do dia 11 do 12, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre bom para entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada positivo no portfólio, volume bom para uma sexta-feira, acontecimentos, a gente teve três análises bem interessantes no final de semana, não tivemos mais no domingo porque eu precisava dar uma descansada, eu vim aí num ritmo de trabalho, trabalho, trabalho direto, precisava dar uma aliviada no domingo, então no domingo a gente teve só movimentos da semana. O Grupo Pão de Açúcar contratando bancos para um follow-on estimado em R$1 bilhão de intenção da operação, análise do segundo trimestre, o trimestre anterior no canal, parte da mina da Braskem rompendo, a gente tem a continuidade do problema que não deve acabar tão cedo, isso junto de semana passada a gente já teve isso ali, o governo conseguindo, parte do governo conseguindo indicação de líderes suficientes para abrir a CPI da Braskem no Senado, o Haddad rebatendo a Glaze em conferência do partido, se recusando a repetir o mantra e falando que não é verdade que o déficit faz crescer, criando torta de climão na conferência do PT, o que é basicamente falar o óbvio, mas ali o óbvio acaba machucando todo mundo, aí o namorado dela, o Lindbergh, já veio defender e já estão querendo a cabeça dele porque ele falou a verdade em voz alta numa conferência, mas sinto muito o Haddad é nosso. Mais indicativos do arrefecimento econômico na China, foi comentado inclusive em Schwartz no sábado, CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor chinês, caindo 0,5% ano contra ano e o PPI, o preço ao produtor, contratando ali um arrefecimento futuro, caindo 3% ano contra ano nessa divulgação, eu vejo ali o Iron Ore, o minério de ferro como inflacionado quando a gente considera justamente essas questões. Soja 3, a Boa Safa Cementes, que está no portfólio, inaugurando o Centro de Distribuição em Tocatins, Estados Unidos criando mais emprego que o esperado, comentado também na sexta-feira já, está reforçando a resiliência econômica e distanciando as falas que vem há bastante tempo e que estão sempre muito equivocadas sobre uma recessão, a gente tem aí um direcionamento com dados bem misturados na direção justamente de um soft landing, de um pouso leve da economia americana. E o Putin aqui, surpreendendo zero pessoas, dizendo que vai concorrer com aspas, a eleição com aspas, na Rússia, se não me engano, agora em 2024, tá? Então, de fato, nada que impressione ninguém. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Log Guararapes, Azul, BR Partners, Açaí e InfraCommerce. InfraCommerce teve uma análise e a gente deve ter movimentos aí nela, muito provavelmente hoje, mas a gente vai ver como é que funciona, como é que anda, possivelmente também envolvendo ali o follow-on. Tudo vai ser descrito por short, real no canal, com cada pedacinho de informação necessária. E dúvida! A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí hoje à noite, na live de segunda, tudo lá de segunda temos live, das 8 às 10 da noite aqui no canal tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!